Diretamente, restantes Lovefuck Restantes Lovefuck Restantes Lovefuck Restantes Lovefuck Aê, Matheusinho, DJ Aladim Ando confortável, é rico até o pisante Peta Hugo, boys, a pista segue o rosante Na verdade lá, noita dica só observando Os camuflados, que se diz tudo bastante Então lá pisou na água da pia, acorde bem cedo, vai na coelha E do céu cai, água cristalina E eu busco meus recipatia Um forte lá pros meus cria Que nós vai buscar tudo que imaginar Foi ano de batalha, rima improvisada Lu devia chegar, poucos que acreditou Hoje de nave para, onde chega as mais gatas Se aproxima da nota, até chama de amor Olha a passada, tô bem melhor que antes Até simplificou, tô chucro no rosante Se é povinho, olha, com a cara já se esconde Viu que nós passou, com duas lá do cone Olha a passada, tô bem melhor que antes Até simplificou, tô chucro no rosante Se é povinho, olha, com a cara já se esconde Viu que nós passou, com duas lá do cone Então joga no peito do cara de trânea que mete a passada de camisa 10 Quero todos vicos sujos que pagam de louco debaixo dos pés Mas quer fazer dinheiro, deixar o herdeiro Fortão, beat do gênio, Mateuzinho, papo de milhão Quero mais a adrenalina, joga a bichuda pra cima Flora garroco, hip na bunda, raspa a beta na guia Olha o que cê tem ciúmes de mim, mas já conhece minha vida Depois que cê topa o alvo e conhece o trope no Instagram, verifica Olha a passada, dos moleque que era meliante Passou batido dos enquadros, quase foi flagrante A flor no maço de cigarro bolado na blunt Dentro da bolsa da Versace da minha amante Diretamente, restantes lovefuck Restantes lovefuck Aê, Mateuzinho, DJ Aladim Ando confortável, R4 é o pisante Peta Hugo, boys, a pista segue o rosante Mas vem de lá, nóis tá de cá só observando Os camuflados, que se diz tudo façante Então lave os outros na água da pia Acorde bem cedo, vai na coelhinha Do céu cai, água cristalina Eu busco meus recipatiados Um forte lá pros meus criados Que nóis vai buscar tudo que imaginar Foi ano de batalha, rima improvisada Luta devia chegar, poucos que acreditou Hoje de nave para, onde chegam as mais gatas Se aproxima da nota, até chama de amor Olha a passada, tô bem melhor que antes Até simplificou, tô chucro no asante Se é povinho, olha com a cara já se esconde Viu que nóis passou, com duas lá do cone Olha a passada, tô bem melhor que antes Até simplificou, tô chucro no asante Se é povinho, olha com a cara já se esconde Viu que nóis passou, com duas lá do cone Então joga no peito do cara de telha que mete a passada de camisa 10 Quero todos vicos sujos que pagam de louco debaixo dos pés Mas quer fazer dinheiro, deixar o herdeiro Fortão Petido, gênio, Mateuzinho, papo de milhão Pera mais a dora da lina, joga a bichuda pra cima Flor na garroca, hip na bunda, raspa a beta na guia Falou que cê te ciúmes de mim, mas já conhece minha vida Depois que cê topo o alvo e conhece o trope no Instagram, verifica Verifica meu Instagram Olha a passada, dos moleque que era meliante Passou batido dos enquadros, quase foi flagrante A flor no maço de cigarro bolado na blunt Dentro da bolsa da Versace da minha amante